É torcida inflamada, é catimba, é raça, festa na arquibancada Só não vou aceitar confusão, me desculpa, liberta, não é isso não É, mas isso não impede de zoar, né? Olha o praz na amizade com a galera Enquanto tem quem se borra quando é guerra Que lamentável os cara nessa leseira Vendo quatro cercando o idoso com a camisa do Palmeiras E o Felipe Melo perguntou para o brother se conhece o ousado Acertou logo um soco e está regenerado Glória a Deus na testa, que baraleça Mas olhe de perto, é uma agressão com responsabilidade Usou a unha que era pra socar sem maldade Um glória a Deus na testa, que baraleça Porque na liberta, se não tomar cuidado o negócio aperta E pra falar de um assunto que machuca eu vou chamar ele Eduardo Batista Tempo da coletiva, chega de mimimi Futebol que aparecendo, revista de fofoca Mas eu vou falar, comia de pau O William não jogou por causa disso Olha esse mina dividindo a galera Alguns já falam, vai jogar Itaquela Outros afirmam, foi pra não rolar besteira O segurança só queria uma fotografia com raça negra E o Roger Guedes foi pra ajudar o seu amigo ousado Quando viu que abertou, ele virou pro outro lado Tem que ficar alerta, com treta na liberta Olha o Zé Roberto, que não se preocupou em ficar encurralado Pois tem um estatuto do idos ao seu lado Tem que ficar alerta, com treta na liberta Porque na liberta, se não tomar cuidado o negócio aperta E aí E aí